Eu tenho um carinho, uma estima muito grande pelo Paraná. E através do teu programa... Ô Perelice, será que eu ainda hoje consigo um vestido de prenda? Pra eu me vestir de prenda na Aparecida Santaneja? Mas olha, eu te garanto que tu vai estar vestida daqui um pouquinho, mas bem pinchada, bem uma prenda daquelas, bem facelas. Não aguardem pra vocês verem o aparelho, eu já estou fazendo de prenda. Vamos ver disso que eu quero gostar, simbora. Eu sou um fio de dança, na sinala do meu pão, e aprende desde cria. Se a honra era tradicente, meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo, mas de velho folga nem vinha. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia... E o que é que o velho dizia? Eu sou um fio de dança, na sinala do meu pão, e aprende desde cria. Eu sou um fio de dança, na sinala do meu pão, e aprende desde cria. Eu sou um fio de dança, na sinala do meu pão, e aprende desde cria. Eu sou um fio de dança, na sinala do meu pão, e aprende desde cria. Eu sou um fio de dança, na sinala do meu pão, e aprende desde cria. Eu sou um fio de dança, na sinala do meu pão, e aprende desde cria. Eu sou um fio de dança, na sinala do meu pão, e aprende desde cria.